MÚSICA Quando tu abre a boca pra poder tomar leite Quando tu abre a boca pra poder tomar leite Quando tu abre a boca pra poder tomar leite Quando tu abre a boca pra poder tomar leite Quando tu abre a boca pra poder tomar leite Quando tu abre a boca pra poder tomar leite Quando tu abre a boca pra poder tomar leite Obrigado.